Eu vou gostar de uma coisa linda, brasileira, uma coisa nossa que vocês vão adorar. Fá 12! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Oh Brasil, samba que dá baboleio, que faz chegar, oh Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Oh Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bata o recopo no conca do Brasil. Oh Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, na verei glória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ser essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rentado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Muito bem, nossa senhora, mas que bundão que ela tem. 110 de quadril. Boa noite, bonita, você tá linda. Você tá uma mulher comível, amor. Que bom, menos bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá.